Olá pessoal! Hoje eu vim aqui mostrar para vocês o desenvolvimento do meu coleus e de outras plantinhas que eu fiz, plantio meses atrás. E olha como está lindo esse coleus que eu plantei nesse vaso, juntamente com outras variedades. E só um desenvolveu, só esse aqui, olha, ele se desenvolveu bastante. Esse osso não tá aqui, não cresceu muito, porque também quebrou, acho que eu molhei demais, aí ele quebrou, aí eu replantei de novo, mas ele ainda está aqui debaixo, ó, pequenino. Eu enchi esse vaso, pessoal. Antes eu tinha colocado três variedades de coleus nele, aqui, ó, essa aqui, que a princípio parece que ele era o maior e acabou que ficou mirradinho aqui, quebrou também e não desenvolveu muito. Olha isso que tá acontecendo aqui, ó, coloquei uma mudinha de Árvore da Felicidade e tá aqui, ó, pegadinha. Aqui são umas artes de lança de São Jorge, que eu coloquei aqui. Elas estão... Tô esperando elas brotarem. E olha como tá lindo esse. Gente, isso é igual o... As plantas é igual o ser humano, né? Não desenvolve mais rápido que outros, cada um no seu tempo. E vamos aguardar, né? As coisas acontecerem. Ele tá lindão aqui. E agora eu vou mostrar outras plantas que tá em desenvolvimento. Ah, tá. Ainda falando de coleus, é... Eu coloquei essa outra mudinha aqui, ó. E ela tá desenvolvendo rapidinho. E tá bonitinha aqui, olha como tá lindinha. E agora sim, eu vou mostrar pra vocês... Outra. Olha que perfeita a minha rosinha do sol, que eu fiz o plantio meses atrás. Ela tá aqui. Já colocou flor. Olha que gracinha a florzinha dela. Muito linda. Aí vai soltar mais... Mais florz daqui, ó. Esses dias agora, ó. Tem essa aqui, que ainda não terminou de abrir. E... Ela tá aqui, ó. Gente, essa rosinha do sol, dizem que ela é pra ficar no sol, né? Mas a minha não gosta muito de ficar no sol, não. Sempre que eu deixo ela no sol muito tempo, ela fica murchinha. E eu não gosto de deixar ela no sol por muito tempo. Mas tá linda. Agora eu vou lá na cozinha mostrar outra planta... Que no dia que eu plantei essa rosinha do sol, eu plantei também o clorofito. Que ele fica lá em cima da minha pia. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele está. Antes, deixa eu mostrar pra vocês aqui meu lírio da paz. Eu botei ele aqui, ele tá aqui fora porque ele tomou uma chuva. Mas ele tá bem lindão, ó. Cheio de folhas novas. Eu gosto de cortar as folhas mais velhas de vez em quando. Aí ele tá assim, ó. Cheio de folhas novas. E nunca deixou de dar flor. Tá sempre com uma... Com uma florzinha. E é mais que tá lindo, ó. Minha rafis também tá bem bonita, ó. Essa folha nova que tá destacando a cor dela. E aí no fundo dela eu coloquei, olha aqui, ó. No fundo do vaso, eu coloquei esse cingonho. Pra ficar mais bonito. Essa rafis tava dentro de casa, pessoal. Aí eu botei ela aqui fora. A minha casa é bem apertada, não dá pra ter muita coisa, não. Aí eu tinha colocado uma corda de sisal no vaso. Pra ela poder ficar mais bonitinha dentro de casa. Mas aí eu tive que botar ela na chuva. E aí eu acabei tirando as cordas. E botando ela aqui fora de novo. Pra na hora que chover eu botar ela pra fora. Pra tomar a chuva. Agora sim. Tá aqui meu clorofito. É... Que eu plantei ele... No mesmo dia que eu plantei a rosinha do sol. E olha como é que tá aqui, ó. Já deu florzinha aí. Já vai sair, ó. Já tá botando as bebezinhas dele aqui da flor. Pendão. Tem esses dois pendões aqui. Três. Ó. Tá bonito. E ele fica aqui em cima da pia, direto. E eu acho que ele tá bem. Tá bem bonito. Deixa eu mostrar outra coisa pra você em cima dessa pia. Olha aqui, ó. Meu cingônio. Como é que tá lindão. Pessoal, esse cingônio aqui, ó. Ele tá plantado nesse... Nesse... Baseliano aqui de água. É... Que eu coloquei... Que eu coloquei... Ele... Em... Alto irrigado, ó. Aí ele tá aqui. Aí eu não carrego ele. Porque a água fica aqui, ó. Ó. Tem um pouquinho de água. Aí ele tá aqui, ó. Bem bonito. Ele fica aqui em cima da pia. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Deixa o joinha aqui pra esse coleus maravilhoso. Com essa cor incrível. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijão a todos. Tchau.